... Maestro, lhe quer ligar! Vamos lá galera, abrir a janela, abrir a janela. Por favor, vai salvar o documento. Estamos voltados, é sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Pô, quebra essa. Bom, é a última vez. Vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisa falar um documento. Qual o nome dele? Bolo de Cuba.doc. Precisamos salvar um documento, Camil. Qual o nome do elemento? Bolo de Cuba.doc, Camil. Alistamos o documento. De repente, alistamos o documento. Não será possível retorrescate. A unidade está cheia de arquivos. Solicindo permissão da cooperativa. Permissão concedida. Entendido. Ei, sim. Valeu. Atenção processador. Fax Moulding solicita conexão com a internet. Abre a internet explorer. Maestro Moulding, por favor. Você viu? Quero ver o CorelDRAW. O que? Mentira, o CorelDRAW? Alguém aí falou CorelDRAW? O CorelDRAW? O CorelDRAW é usado. 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 O CorelDRAW então, é que falaram que não abriam CorelDRAW. O CorelDRAW? Programa executou uma operação ilegal. Coffee break, valeu galera. Rápido modem, precisamos baixar esse arquivo. Oi meu filho, vamo baixar, vamo baixar. Tá morta? Tá. Ué, que arquivo é esse? Pruguinho do Flash? Onde tá ele? Nessa zona, meu filho. Ei, eu chamava eu. No HD! Tô ferrado, modem tinha razão, nunca vou achar o plugin nessa zona. Que zona é essa? Eu que o diga. Processador é sempre folgado. Você tá desorganizando todos os meus arquivos. Que que você quer aqui? Tô procurando o plugin do Flash. Não tem plugin nenhum aqui. As memórias pegam o emprestado e nunca devolvem. Será que tá com elas? Legal, achei o plugin. Que sorte hein, Mouse. Mouse? Mouse! 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 O que aconteceu? Eu tô tentando desorganizar a bagunça que você fez e você ficar aí fazendo esse barulho todo. O que que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? O sensador é rápido. As memórias entraram em conflito. Ei, ei! Que bagunça é essa? Que que vocês pensam que vocês tão fazendo? Vocês não tem vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim que vocês me agradecem, eu devia... Sador, é um seu. Você tá bem? Tá bem. E travou. Travou, hein? E ela travou. Que que é isso? Vai mudar? Vai mudar? Rápido HD, preciso me pegar as fotos das férias do Boqueirão. Eu não aguento mais. Isso aqui tá uma zona. Desde que chegou essa câmera digital a minha vida virou um inferno. E ele que é o responsado. Abaixa o USB! Coitado HD, só tá fazendo o trabalho dele. Nossa, que bicho é esse? Não é bicho! É um close! Eu tô falando! Esse cara é bizarro! Vai, cadê que abre essa? O poder tá até conectando. Tá, mas vai demorando. É isso? Nossa, que ativo pesado! Boa, senhor! Memória! Lá de luca que freta! Rápido Modem! Precisamos enviar essa ativa! Ixi, PCP! O USB já tá movimentado! Acabei de baixar esse executado! Ixi, Ixi, Ixi! Isso aí vai precisar que é essa bola! Carinha preta! Você te entendendo? Bacaninha! Isso aí é pra macumba? Não, não! Isso é meu elogio! Você tá sentindo? Fá que esmodem! Eu preciso de ser pilhoso pra ontem! Oxe, PCP! Não se apodem! Assim você vai criar uma gastura! Carvalva pra alguém! Comer barulho! Esse Messina é muito chato! O que é possível trabalhar com o cuidado? Messina, você é muito impaciente! Você quer tudo numa hora! Tá bom, tá bom! Eu vou ver o que eu posso fazer! Mas para de chorar! Amor, você precisa fazer logo o piloto desse arquivo! Um tal de Osvaldo tá mentindo o saco no Messina! Comodo! Tá indo na conexão! Rápido, Memórias! Word! Eu tô cheio! Esse HD é muito mal humorado! Tô cheio! Eu tô cheio, eu tô cheio! HD! Você precisa controlar esse seu temperamento! Não, processador! Portato de verdade, entendeu? Fu! Nossa! O que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música! Agora ainda tô pra baixar o filminho também! Que incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim! Os homens se corrompem! HD! Na primeira vez acho que eu tô com dó de você! Por favor, processador! Eu lhe imploro de joelhos! Dá bala no casado! Eu sei que você é um cara influente! Você consegue! Se não for por mim, faça pelo sistema! Hum... Eu vou ver o que eu posso fazer! Muito grato! Muito grato! Eu sabia que eu podia confiar no Intel! É... Eu não sou Intel! Ah, não? Tudo bem! É tudo a mesma coisa! Não vou quanto... Atenção processador! O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção! Hum... Memórias! A partir de agora, só onde vocês vai abrir o casal! Mas processador! É muito pesado! Eu não vou aguentar! Essa é a ideia! O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas... Esse arquivo não tá querendo se abrir comigo! Ah, não! Acho que ele tá corrompido! Ahem... Fale-me um pouco sobre o seu apartamento! Oi, oi, oi! Oi, eu sou assistente do Orde! Se tem alguma dúvida assim... Desculpa, fotografia... Paranho... Sai fora! Eu sou processador! Olha, tipo assim... Sai fora é uma redundância! Porque tu fora já tá em limite! Calma, galera! Tá tudo bem! Só o Orde que deu pau! Coisa comum! Hoje até que tá tranquilo! Ele só tá mexendo no Orde! Nada de casar! Nada de filminho! Nem o coro! Oi, oi, oi! Oi! Orde! Fala aí! Olha, não sei se você sabe, mas o Duarte tá querendo imprimir! Já conhecei com o Orde e ele disse que o problema é na impressora! Como assim na impressora? Como assim? Como assim? O cara compra uma impressora numa barça de cartucho, é isso que dá! Tá, tá! Eu vou ver o que eu posso fazer! Gerenciador, manda um aviso que falta papel! Olá! Bom dia, processador! Ah, oi, tudo bem? Tudo, tudo bom! Olha, processador, eu já mandei esse aviso! Já? Então manda um falando... Que ela não tá conectada corretamente! Eu já mandei essa também! Inclusive, já mandei todas as escritas que nós temos no repertório! Na última, eu falei que faltava tinta no cartucho! Haha! Essa é legal! Bom, tem um problema com a gente! Cadê o driver da impressora? Senhor! Nossa! Onde ele comprou essa impressora? Senhor! E aí, qual que é? Vamos imprimir? Não vamos imprimir? O que que tá acontecendo? Não, senhor! É que compreendendo primeiramente que... Ai, caramba! Ah, não! Ele tá com vírus! Gerenciador, avisa o usuário pra passar antivírus! Eu, a minha sem alite, por favor! Meu, ferrou! Que antivírus é esse que não pega nada? Meu, o que que você tá fazendo aí parado? O micro tá cheio de vírus! Putz, você é pirata! Aê, trota! Se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi sua última atualização? Aê, mano! Pelo que eu me lembro, foi tipo... Ai, ai, ai! Ele tá ficando cada vez pior! Ah, tudo bem! Pode soltar! Ah, tudo bem! Pode soltar! Tchau! Tchau!